1 인해 Tiva 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 Menino Tiva Eu nem sei como o mundo diga, que a turba é cu e mama de marriga. As mamas são pelo ventre, o ventre pelos joelhos, e do pão de albertães, gordura super excelente. Tu podes. E eu mereço que hajas de mim paixão, porque eu não te impeço de engregar as armas, nem peço de que te deia leitura. Ranto! Venga! Venga, Ranto! RENEGO DE QUANTOS BICOS FORAM ESQUECIDOS! RENEGO DE OS PERDIOS POR DOIDAS NÃO MULHONESTAS! RENEGO TAMBÉM DAS FESTAS QUE NÃO TRATAM NUNO PERFEITO! RENEGO DE O DIREITO DE RECEBEREM DE O DINHEIRO! RENEGO DE O DINHEIRO UDONO PEACO! RENEGO DE O DINHEIRO, EDEGO DE O DINHEIRO! RENEGO DE O DINHEIRO TO EDEGO DE PRODUMIERA SADO SIL Standard! RENEGO DE O DINHEIRO! RENEGO DE O DINHEIRO! Obrigado.